Aconteceu de novo, né? Outro morador da região leste foi assassinado numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. É o segundo caso em menos de uma semana. A vítima tem 54 anos e foi atingida por disparos de arma de fogo quando saiu pilotando uma motocicleta pra comprar pão. Ó! É, a Alessandra vai contar esse caso aí. A questão é a seguinte, Alessandra, qual a cidade onde o homem foi encontrado morto e de onde ele era, né? Falei, Gisele, aqui duas vezes. Desculpa, Alessandra Garcia. Ô, Nico, esse homem, ele era da cidade de Embé de Minas, que é no Vale do Rio Doce. Porém, ele estava, né? Ele foi morto na cidade da região metropolitana ali de Belo Horizonte, a cidade de Ribeirão das Neves. O nome dessa vítima é José Caetano da Silva e, de acordo com as investigações, ele vendia pão no momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu e morreu. Esse crime, como a gente disse, né? Foi ali em Ribeirão das Neves e, conforme as investigações, o sobrinho deste homem, com quem ele teve um desentendimento em razão de uma dívida de 10 mil reais que essa vítima teria com esse sobrinho, esse sobrinho, então, é um dos principais, né? O principal suspeito desse homicídio. O sepultamento do José Caetano será na cidade vizinha, cidade de Piedade de Caratinga. Inclusive, Nico, esse é o segundo, mais um dado aí que a gente traz, né? Dessa triste estatística, é mais uma morte em menos de cinco dias de um morador aqui da região leste do estado, ali na região metropolitana, né? Algum morador aqui da cidade morto ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Um outro caso aconteceu com um homem de Alvarenga, que fica na cidade aqui do Vale do Rio Doce, e esse homem foi encontrado mutilado. Essa vítima é o Altamiro de Souza Lima, que tinha 64 anos. Esse crime, Nico, ele foi tão brutal, tão brutal, que a perícia teve que recolher as partes do corpo desse homem, do senhor Altamiro, de 64 anos, que foram encontradas ali em uma área de mata, estavam espalhadas nessa área de mata, Nico. Olha pra você ver, infelizmente a gente tendo que falar de mais duas mortes de moradores aqui da nossa região leste do estado, que foram cometidas, né? Que foram acontecidas aí na região metropolitana da Grande Belo Horizonte. É com você, Nico. E esse caso que você relembrou por último, a vítima, além de ter sido mutilada, foi detetada, né? Muito triste. Obrigado, Violação do Cacete, por essa informação, violência, né? Obrigado.